Isso é subjetivo, senador Mário Couto, eu já estudei o texto, isso é subjetivo, castigo físico, então se uma mãe tirar um filho pela orelha da frente do computador porque ele está desobedecendo, isso é um castigo físico, e vale o registro de quem? Vale o registro do adolescente na delegacia, sabe? Vale o registro dele, não é o registro da mãe, não é o registro do pai. O que vossa excelência está querendo dizer é que sofrimento que cause lesão, ele não é sofrimento. Quem vai identificar a lesão? Quem vai identificar a lesão? Porque o texto não fala, isso já tem lei para isso, não estou dizendo isso, é inacreditável, é que lesão não causa sofrimento físico, mas mostra no texto quem vai cumprir a lesão. Isso é um retrocesso com o qual nós não podemos concordar, isso é um retrocesso brutal. Quem vai comprovar a lesão? Senador Mário Couto, uma matéria dessa, sem passar pelas comissões, por causa de acordo. Isso é um retrocesso que um século não permite que nós voltemos atrás para discutir uma ignomínia dessa. Vossa excelência dizer que lesão contra criança não é sofrimento? Essa é uma luta minha, senador, porque não é que vossa excelência. Não é de vossa excelência. Se a luta de vossa excelência é essa, de defender a lesão, vossa excelência não conta comigo. Quem vai comprovar a lesão? É uma das poucas lutas de vossa excelência que não conta comigo. Quem vai comprovar a lesão? Senador Mário Couto. Mostra quem vai comprovar a lesão no texto. Não tem isso, senador Renan. Eu sou vossa excelência que tem que estudar essa lei. Isso é um retrocesso com o qual o Brasil não pode concordar. A lei inteira é um retrocesso. Eu peço até desculpas ao povo brasileiro. Eu peço também desculpas pelo que o senhor está falando. E está protagonizando uma discussão dessa aqui. Não, o parlamento é para isso mesmo. Senador Mário Couto. O parlamento é para isso mesmo. Senador Mário Couto.